Olha, pessoal, a grande discussão nesta quarta-feira, o Jornal Valor aqui de hoje, mas não é do Jornal Valor, é dia 19 de agosto, aqui em Porto Alegre, é essa questão do aumento do ICMS. O governador Sartori deve enviar a qualquer momento para a Assembleia uma proposta aumentando a alíquota geral de 17% para 18% e a especial, que é a gasolina, telecomunicações, energia, de 25% para 30%. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. O governador Rigoto conseguiu emplacar isso aí durante quatro anos. Essa proposta agora está sendo retomada pelo Sartori, porque ele alega, com razão, que recebeu uma herança maldita, não consegue nem pagar os salários do funcionalista, que, aliás, está em greve até sexta-feira, três dias de greve, e, portanto, precisa, além de promover um arrucho sobre os seus gastos, sobre os seus custos, aumentar a receita, que é inelástica do jeito que está, ainda mais com a economia do jeito que está. Então, ele quer aumentar as alíquotas do ICMS e, com isso, faturar, segundo os seus próprios cálculos, mais R$ 2 bilhões e, talvez, equilibrar, então, as finanças no ano que vem. Bom, essa é a proposta. O que me chama muita atenção é o seguinte, eu estou publicando aqui uma enquete em que eu pergunto, você é contra ou a favor do aumento de impostos propostos por Sartori? E, olha, 58% é contra, como eu sou também. E mais 30 e poucos por cento são a favor do aumento de impostos. Olha que coisa interessante isso aí, eu fiquei, assim, um pouco perplexo, achei que ia dar 100% contra. Mas, claro, os argumentos desses 30 e pouco por cento são os mesmos do Sartori e de muita gente que está debruçada sobre as contas públicas e não vê outra alternativa. Vai fazer o quê? Pois se não tem, cortar, ele está cortando na carne. Quer dizer, a receita já está inelástica, não tem como subir mais do jeito que está, só aumentando as alíquotas. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, claro que eu respeito, louvo o que o governador Sartori fez até agora na contenção dos gastos públicos, mas estou convencido de que o governo pode ir muito mais além ainda do que foi até agora, muito mais além, sem aumentar os impostos. Eu sou totalmente contra qualquer aumento de imposto no Estado, no país, em Porto Alegre, essa carga tributária incidente sobre o cidadão brasileiro já alcançou níveis insuportáveis. Essa bagunça toda que tem nas contas públicas não é responsabilidade do cidadão, do contribuinte, é responsabilidade única e exclusiva dos nossos governantes que têm desperdiçado dinheiro através da corrupção e da má gestão. Então, vou tratar de arrumar isso aí. Se tiver que quebrar, pois vai quebrar, mas isso tem que resolver de alguma maneira sem que sobre os ombros do contribuinte seja colocado esse novo encargo. Tem muito por fazer aqui, sim. Dá para fazer muita coisa. Há uma ampla avenida aí. Alguém vai perguntar, ah, mas que ampla avenida? Ora, pô, corta, por exemplo, de mídia de todos os CCs que tem aqui no Estado. Não tem mais contratação emergencial para nada. Você pega essas instituições que estão aí, órgãos do Estado, que só dão prejuízo e trata de fechar isso aí imediatamente. Enfim, o caso do próprio depósito judiciais aí, pode aumentar de 85 para 95, sim. O total que é possível é pegado ali. Negocia como está negociando com o Tribunal de Justiça aí que os juros aplicados sobre os desembolsos ali do depósito judicial sejam inferiores. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Antes, nós não chegamos ao fim do poço, mas se tiver que chegar, que se chegue, mas que não se penalize mais o contribuinte para poder pagar salários que não podem ser pagados do jeito que está. É uma empresa privada? Ou ela quebra ou bota para a rua tantos quantos forem necessários, ser posto para a rua, até que se equilibre a situação. Para isso, tem leis aí que podem ser modificadas. Garantindo, claro, os chamados direitos adquiridos. Mas fora disso, tem muita coisa para fazer, sim. E dá para fazer.